Caiado convocou uma entrevista coletiva e falou sobre o acordo entre o governo e os sindicatos. Estamos encaminhando a Assembleia Legislativa e também ao mesmo tempo pedindo prioridade ao presidente da casa, presidente de Sala, com os demais secretários, com os demais deputados, porque este acordo nosso exige o pagamento ainda para todos os servidores, tanto aposentados como servidores ativos, é o pagamento neste mês de março. Numa Assembleia realizada na manhã desta terça-feira, os servidores aceitaram a proposta de reposição de 10,16%, correspondente à inflação de 2021. No início, a proposta era de 5,5%, bem abaixo do que os servidores esperavam, que era de 25,5%, referente à inflação dos últimos três anos. Os servidores não recebem reposição inflacionária desde 2016. No governo anterior, não cumpriram o acordo teto de gasto. Goiás foi imputada a multa de um bilhão de reais. Os servidores entenderam isto. O mais importante dessa negociação, eu acho que foi esse canal direto de diálogo. Isso é que foi o melhor de tudo. Ou seja, as pessoas hoje confiam, acreditam, recebem os dados, conferem. Estão vendo que a possibilidade de avançar mais do que isto não seria correta, porque levaria o Estado a esta multa amanhã, de poder amanhã romper o teto. Segundo o governador, foi preciso correr contra o tempo para conseguir dar esse reajuste. O prazo final seria 4 de abril, porque esse é um ano eleitoral. O que foi proposto inicialmente era aquilo que é a inflação projetada para o ano de 2022. Então, é o que a lei eleitoral autoriza. Se nós trouxermos para o mês de março, nós podemos aí atender a limitação daquilo que o regime de recuperação fiscal nos impõe, que é recuperar a inflação do ano anterior.